Tem calabreso solteiro na área, 3 milhões ou uma maleta misteriosa? Gente, a esposa do Lucas, o Buda, o calabreso, acaba de postar uns stories com várias fotos rasgadas Postou uns stories de uma maleta e ó, ela é vingativa, hein? Olha só que ela não aguentou muita coisa não Na última festa agora o Lucas inventou de flertar com a Pitel e fez até um poema Baiana, você me bagunçou com a sua Conagor, minha guia E a Pitel falou, ah, para com isso e tal, e não parou por aí não Dentro da casa, os dois começaram a flertar mais ainda E a esposa do calabreso não deixou barato E ela agora se tornou Tem Davi Já pensou nisso aí, já convidou até a mulher do Davi Pra fazer uma live as duas juntas Se caso o Davi bater no paredão, pra apoiar o Davi, ficar Inclusive já ganhou até mais seguidores de que o próprio calabreso Que está dentro do Big Brother Ele tem 124 mil e ela já ultrapassa a marca de 130 mil Ela foi de 1.600 por aí pra 130 mil logo após a repercussão Muita gente apoiando ela e dando maior valor O calabreso vacilou e quando sair vai ter uma surpresa Dentro da casa ele já tinha comentado uma vez que o Davi era infiel Que não estava respeitando a esposa e tal E ele agora vai sair como infiel Olha só como o mundo dá volta A Vanessa Camargo tinha falado que o Davi era agressor e etc E saiu como agressor Mas e aí o que você está achando da esposa do calabreso Ou ex-esposa Deixa aqui a sua opinião e não se esquece de deixar o like no vídeo